Para quem gosta de saborear boas comidas, o endereço certo esse final de semana é o Centro de Excelência do Esporte no Estádio Olímpico. Lá acontece o 2º Festival Gastronômico de Goiânia. Além da tradicional comida goiana, tem pratos sofisticados, elaborados por chefes renomados. E tudo a preço bem popular. Quem gosta de comida pode ficar perdido quando chegar no 2º Festival Gastronômico de Goiânia. Tem opções para todos os gostos. A Praça de Alimentação, que já estava movimentada no primeiro dia de evento, tem espaço para tradicional cachaça goiana, feira de alimentos orgânicos, culinária regional e muitas outras comidas diferentes e saborosas, visitando também a culinária internacional. Além disso, o evento também vai destacar novos talentos das faculdades de gastronomia, promovendo aulas, palestras e ainda serão realizadas atividades de aventura e shows, para aumentar a animação dos participantes. A primeira novidade é o local. Nós estamos inaugurando aqui a parte de eventos aqui no Centro de Excelência, um local voltado para o esporte, mas que nós estamos dando uma nova roupagem para ele, integrando o turismo, a gastronomia com esse espaço tão maravilhoso. Através disso, nós trouxemos pista de escalada, slackline, fizemos a maior feira gastronômica de todos os festivais. São mais de 30 comerciantes que estão aqui apresentando seus produtos e colocando os sabores do seu estabelecimento à disposição do público. Se tratando de um festival gastronômico, o prato principal são as comidas, é claro. Mas o que chama a atenção é que as atrações não param por aqui. Um espaço foi reservado para o artesanato goiano, dando um colorido especial ao evento. E outra ação que vai chamar a atenção dos visitantes é o Circuito do Conhecimento, onde diversos profissionais de renome vão dar dicas sobre diversos assuntos. Do ponto de vista das aulas técnicas, das aulas shows gastronômicas, a gente vai ter o chefe de destaque, que é o Lohan Sudor, um chefe francês, condecorado pelo governo francês, inclusive pela gastronomia. A ideia é a gente trabalhar justamente com nomes que tragam um mix, tanto da gastronomia internacional, mas também trazendo alguns elementos do cerrado, da tradicionalidade da gastronomia goiana. Os profissionais acreditam que esta é uma boa chance para divulgar um pouco do mercado gastronômico da cidade e atrair novos clientes. O mais importante aqui são novos clientes que a gente consegue aqui, fazendo a multiplicação dessa informação. A entrada no evento é gratuita. Os preços das comidas estão amigáveis e o público pode conferir tudo de perto, das 14h às 23h até sábado. E no domingo, das 9h às 17h. Quem já veio destaca que é uma oportunidade de tanto para se divertir com toda a família e ainda levar para casa novas receitas e saborear muita coisa boa. A gente proporciona poder experimentar vários sabores, coisas diferentes, desde um sushi, uma coisa japonesa, até um sanduíche que é o que eu estou comendo, que é o que eu gosto. Aqui temos várias variedades de comidas típicas, mesmo, nacionais e até internacionais, desde comidas naturais, saladas até carnes. E aí